Último episódio, o Perebinha Júnior ao lado do Cruzeiro conquistou o Campeonato Brasileiro. O time disparou, a gente venceu de certa forma bem tranquila, mas essa nova temporada que chega vai ser uma da reviravolta de Pericão. Porque até o momento o nosso artilheiro não está jogando bem no Cruzeiro. Fato disso é que Perebinha foi o segundo artilheiro 5 gols atrás do Luiz Henrique do Botafogo. E nas assistências a gente ficou lá em décimo primeiro com 6 passes para gol. E agora aí com o Neymar Júnior vencendo o prêmio de melhor jogador da Ásia. E vemos o nosso amigo Lautaro Dias levando o prêmio de Rei da América. Pericão vai ganhar esse ano esse título. Encerrando essa temporada aí com 88 de overall, altíssimo nível para o Perebinha para começar com o pé direito à próxima. E olha só o nosso histórico. Jogamos, começamos a carreira no Juventude, não deu certo, fomos emprestados para a Chape, depois vendidos para o Esporte. E agora estamos aí no cabuloso. E pela seleção 13 jogos e 8 gols. Flamengo, Corinthians, Cuiabá e Coxa foram rebaixados. Subiram o Vila, o Atlético Goianiense, o Goiás e o América Mineiro. Temporada 2027 começa agora. Começamos aí com a Florida Cup, torneio de pré-temporada. Mas acabei simulando e a gente conquistou o título. É um título simbólico. Pericote completa 20 anos e começou a Copa do Brasil. Já vamos fazer o seguinte aqui ó, para essa temporada a gente vai dar uma mudada. Eu vou começar a treinar a cabeçada, já que a gente está tendo várias chances ali. Mas infelizmente a cabeçada do Perebinha é muito fraca. Vou ter que tirar um pouco em velocidade. Dribbles eu não queria. Chute eu vou tirar. Ah cara, mas vou ter que tirar né. Força ali também. Pericão já treinou bastante. Vou sacar tudo em passe para manter o drible 100%. E a cabeçada e habilidade especial faltam 67 dias. Aparentemente o time não contratou ninguém né. Pelo menos dos titulares ali está a galera toda do ano passado. E no banco de reservas, quem olhou ali mano, para mim não mudou. Mas se você viu um jogador novo aí, comente aqui embaixo. Bem-vindos à partida de hoje. Se bora então, já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E vire membro agora mesmo para ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perebinha. E de todos os vídeos que rolam aqui no canal por apenas R$ 4,99. Além obviamente de você ajudar e muito o canal e eu ser eternamente grato. Para a galera que queira adquirir o patch, estamos jogando no melhor patch do Brasil para a PES 2021. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com todos os melhores patches para vários jogos de futebol. E caso você queira aí o PES 2021, ele também está nessa lista. E é o único que tem 20 narrações brasileiras, mil estádios e 16 mil faces. Atualizados toda santa semana, para você não ficar com o seu game jamais desatualizado. Já vamos chegando, já tem bola para o Pericão. Nossa, mano, acertei a cara do meu companheiro ali, do Matheus Pereira. Vai doer, vai doer para caramba. E a semana inteira uma bordoada dessa. É agora o Pericleyton, já se movimenta, pede essa bola na frente e... Pericão! Para no goleiro. Eita, será que vai continuar a Inhaca que estava na última temporada? Aí é complicado, hein, velho? Bora buscar essa jogada, time. Já dá aquele tapa lá na frente, vamos acompanhar o lance. Pericleyton, recebeu essa olha ali para o meio. O Matheus Pereira está passando, o Pericles manda para ele, pede de volta, vai, Pericote. Ai, era só o cortezinho para o chute. Agora, agora, bate colocado, Pericão! Mandela no cantinho, o goleiro estava ali. Se manda agora, hein? Vai lá, Matheus Pereira. Contigo, meu camisa 10. Meteu um três dedos, o Pericote está acompanhando o lance. Já, já, já vem, já vem. Ah, está impedido? Não, caramba, é possível, velho. Ah, um meio pé à frente da linha da bola. Vamos, vamos, vamos. Mete essa bola. Isso, Pericote. Boa. Tabelou. Recebeu. Cortou. Ajeitou. Segura o homem. Matheus Pereira. Não, Matheus Pereira. Pericão ainda divide. Essa bola vai sobrar com o Cabuloso. No Mineirão a gente não vai vencendo o Vila Nova. Recém-chegada aí a primeira divisão. E vem bola na área, vem Pericão. De cabeça, Pericão. Finalmente, finalmente. Perebinha Júnior, gol de cabeça. Agora podemos botar no nosso currículo. No escanteio a gente já fez gol de cabeça. E estamos treinando. Imagina a hora que o Pericão tiver habilidade de cabeçada. Pericote mete lançamento posição mais do que legal. Está ele, o goleiro. Mandei forte demais. Mas tem de papo, hein? Começamos com o pé direito metendo bola na rede. E aí o time inteiro do Cabuloso preparado para o jogo da volta. Vamos que vamos, hein? É manter o foco e aquele futebol do primeiro jogo. Já balançando a rede. Pericão ainda está com a 9. A gente está com a ideia de pôr a 99. Mas se fez gol aí no início, de repente é melhor manter ela e deixar o penteado azulzinho mesmo. Pericles. Isso, garoto. Solta aquela bola no talentinho. Já fecha na primeira. Vai, Pericote! Eita! Mano, esses chutes estão desde a última temporada. A gente emenda, enche o pé, mas os goleiros estão pegando demais. E bola cruzada. Pericote subiu. Voltou. E emendou para o gol. Sensacional, goleiro do Vila. Boa, Pericles. No talento. A abertura de jogo ali está na moral, na moralzinha mesmo. Passei, irmão. Ai, não chegou o passe. Mas o Pericão dominou. Tomou, bate. Ah, não dá, velho. Não dá, cara. Como que o goleiro pega uma bola dessa? A gente bateu certinho. Bateu ali no canto. Mas os goleiros estão apelões demais. Bola no alto. Pericle, mais uma. Esse, Christopher. Vou contratar ele para a série de Master League. Não tem como. O cara pega muito. É agora, é agora. Soltou bola na canhota, Pericles. Vai, Pericles. Agora, garoto. Agora, garoto. Ah, sai da frente, ô bundudo. Mano, até o jogador do nosso time faz de tudo para a gente não meter bola na rede. Pode ser agora, hein. Solta essa bola. Estou contigo. Aí sim, pai. Aí sim, bebê. Aí pega lá dentro o goleirão. É gol do Cruzeiro. Cabulosou. De Pericles. De Perebinha Júnior. O Periquete. O Pericleiton. O Periclove. Vai metendo o segundo gol em dois jogos. Essa é a pegada. Vamos manter essa média que essa temporada a gente vai arrebentar. Vai terminando o jogo ali. O Cruzeiro tira mais uma. E fim de papo. O Periclove. Mais uma vez faz o dele. E o time está aí na próxima fase. Com esse resultado, mano, olha só. Avançamos aí para a terceira fase. E já tem um chaveamento. Vamos encarar o time do Santos. E já estamos aí, ó. Primeira partida no Mineration. Para cima do Peixe. Bora que bora, Pericão. Se bora, se bora. Já naquela passagem. Pericote pediu. Essa dividida aí sobrou com o Cabuloso. Se tocar vai ser top, ó. Pericão. Ajeitou para buscar a gaveta. Bola com muita curva. Vai dar trabalho para o goleiro a hora que a gente calibrar esse chute colocado. E o Peixe tem uma chance de ouro. Bola carimba na trave. Voltou de novo com eles. Vai que atua goleiro de novo. Caraca, mano. Bola, né? Trave dois milagres. Pericleiton. Já esperou essa. Ajeitou para o chute. Cara, emburou na zaga do Peixe. Patrick. Patrick marcando. Pericote. Vai, Pericote. Ah, não dá, né, cara? Eles bloqueiam o chute. Tem que ter mais tranquilidade, Pericles. Ajeitou agora. Foi falta. Aí não dá, cara. O problema é esse. O juiz não marca esse tipo de falta. E olha quem que é o juiz. É a juíza. É a Leila de novo. Quando é a Leila, esquece. O Perebinha não consegue jogar. Vai ter mais um ataque aí o time. O Pericles só segura. Deu o passe na moral. Na moralzinha mesmo. E se caprichar aqui, a gente guarda. Nossa, mano. Muita frente, cara. Na moral, para que jogar essa bola lá na frente? E vamos lá. Já estamos aqui na Vila Belmiro. Jogo da volta. E aí eu agradeço. Aí eu só agradeço. Eu só agradeço. Presidente no começo do jogo, hein. Ganhamos um escanteio. Está indo para os pênaltis para a prorrogação esse jogo. Aqui o Periclover. Tocou, passou, pediu, vem de... Ah, Matheus Pereira. Recuou. Bola fraca. Chega, time. Bora acreditar, Cruzeirão. Bora acreditar. Manda essa... Ah, manda no alto, meu jovem. Mandou lá no chão. Sobrou ainda para o Cruzeiro. Aí o Pericles. Ajeitou para o Matheus Pereira. Para no João Paulo. E vem o cruzamento. Vem Pericles. Subiu. Antecipado. E manda lá para fora. A gente se movimentou muito bem, ó. Saindo da marcação. E agora a vaca vai para o Brejo. Porque tem gol do Santos. Se liga na jogada. Bola ali para o meio. Ajeitaram e mandaram lá no cantinho. O time chega. Já é o segundo tempo aqui. Pericles. Lover. Batendo forte. Mas não. Não no campo. Cruzeiro ainda acredita. Ainda insiste. Bola no Pericles. Mandou de prima. Anu Talentin já encosta. Estou sozinho, irmão. Ele cruzou. Cruzou bem. Mas o cara ali não alcançou, né? Vai sobrando para o Santos. A gente vai sendo eliminado com esse 1x0. Capricha, time. Pericote. Pericote sozinho. Mata lá na caixa, Pericote. Tentou o tapa. Vai de novo. Valeu a insistência do Pericles. Corre para a linha de fundo. Marcação veio. Ele olhou para o meio. Boa no Matheus Pereira. Que plantou bananeira. Bota para correr. Eu estou impedido. Para mim, não. Para mim, não. Nem vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pericote no cantinho. Sim. Sensacional, João Paulo. Como que esse cara pegou, velho? Como que o goleiro do Santos pegou essa bola na moral? Na moral mesmo. Olha aí. Batemos lá no cantinho, cara. Os goleiros estão muito apelões nesse nível. É brincadeira o que eles estão fazendo. Aí, Periclover. Tenta escapar da marcação. Antecipa. Periclis. De novo. Passa à esquerda. Vai ter mais uma, hein? O Santos cansou. O Cruzeiro pressiona a bola no alto. Perdeu. 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 Gabriel Verón. Vai adianta os caras ali. Deu ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim. Bola no Periclis. No Periclis. Pra fora, Periclis. Incrível. O Pericão teve a bola do jogo no último segundo. Cara, o lance veio muito rápido. A gente encheu o pé no cantinho. Mas ela vai pra fora. Eu não acredito. A bola do jogo no pé do Pericão. A gente está eliminado, rapaziada. Querem empatar ali para os pênaltis. Finalizamos 12 vezes. O João Paulo teve nota 10 no jogo. Pra ter uma ideia de como foi. Mas não adianta lamentar, cara. Agora tem Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores. Tem muita coisa pela frente. E vamos remar. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch 100% atualizado. Pra PES 2021. E nesse único link tem uma lista completa ali de vários outros patches e option files do mercado. Pra você jogar de forma 100% atualizada a qualquer desses jogos. Jogos. E tem a opção também dos option files. Pra PS4 e PS5. Qualquer dúvida você pode me chamar lá no Instagram. E olha só. Tem oferta pro Pericão. Oferta do Barcelona. Caraca, mano. Oferta do Barcelona. Chegou a oferta do RB Leipzig e do Barcelona. Aí eu vou te falar, irmão. O que que eu faço, mano? O que que eu faço? 57 milhões de reais por ano. Pericote. Pericote, pericote. Pra jogar com o Yamal. Pra fazer aquela duplinha marota. O Yamal ali 84 é titular. Tá ali o Rafinha 81. Mas é o Yamal na parada. Pra jogar o lado dele. Mano, o que que eu faço? O que que eu faço, velho? Oferta do Barça. Próximo episódio. A gente decide essa bagaça. Tamo junto sempre. Vire membro agora. Pra você saber o que aconteceu. O que a gente decidiu. Vire membro. E tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.